Enquanto o Júlio está em Londres, curtindo e vendo bem de perto as Olimpíadas, eu resolvi entrar no clima e falar de esportes que poderiam ser olímpicos. Hoje eu estou com as meninas do Colégio Castro Alves, que jogam handball, para falar sobre queimada. Agora eu quero saber o que handball e queimada tem de parecido. Estela, o que você acha que parece? A força no braço, tem que ter muita agilidade, pensar. E você já jogou queimada? Já. Você acha que ajudou um pouco na questão do handball? Preparo o físico, porque precisa correr. E hoje, você acha que vai se dar bem? Acho que sim. Então seu time vai ser campeão? Tomara. Você vai ser do meu time. Carina, por que você acha que a queimada poderia ser um esporte olímpico? Porque a queimada, assim como outros esportes coletivos, exige técnica, exige uma tática também para o jogo ser vencido, agilidade, preparo físico, tudo que um esporte, como os outros esportes coletivos, futsal, handball e vôlei, utilizam também. E você, você acha que poderia ser o limpo por quê? Eu não sei nada. Meninas, então antes de começar, vamos às regras, tá bom? Ó, primeira regra, tem que ter a mesma quantidade de jogadores em cada lado do time. Ou seja, nós somos em 20, 10 para cada lado. Quem for queimada, pica no céu e de lá não pode sair, tá bom? Isso, se a bola encostar, só encostar de leve em um jogador, ele já tá queimado. E não pode machucar a repórter, tá bom? E o jogo, para dar mais atividade, as duas bolas. Ó, o técnico já me deu uma dica, como eu não conheço vocês, para escolher a Estela. Então vem pra cá, Estela. Você vai escolher quem? A Ana Cláudia. Sabrina. Caramba. Agora a gente vai fazer o impapar, para ver quem começa. Tá, já. Tem que ganhar. Dugball! Dugball! Olha o resultado da brincadeira. E aí, o que você achou do jogo? Ai, foi muito legal, foi muito show. Amei, amei, amei. Foi muito legal. Gente, meu time não ganhou e foi por minha causa, eu admito, tá menino? Não sei a minha culpa e tal, mas semana que vem o Pofoca FC vem com outra modalidade e eu te espero. E aí, é. E aí, é. E aí, é.